Olá amigos, o Rio Grande Rural em sua nova fase, com programação híbrida. As reportagens mais solicitadas, com as inéditas, confira os destaques desta semana. Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar tem bons resultados na região norte do estado. Vamos conhecer a propriedade da família Rosseto, em Constantina. Vamos conferir o trabalho filantrópico realizado pela imaterna APAI, de São José do Norte, que promove atividades em hortas ligadas à agricultura. Saúde no campo. Especialistas investigam dores na coluna de produtores rurais. No quadro Janela Rural, você vai conhecer uma estrutura computadorizada, formada por coxos eletrônicos e estações de pesagem, para identificar quais animais ganham mais peso comendo menos. E na Receita da Semana, vamos conferir como se faz um preparo diferente de arroz convencional. O risoto festivo. Você pode assistir o programa na íntegra pela internet, através da TV Emater. Acesse tv.emater.t.br. A Emater entra na sua casa pela TV.